Opa, salve salve galerinha, tudo bom? Espero que sim, porque hoje o vídeo será a parte 2 de Tente Não Rir. Se não viu a parte 1, corre lá pra assistir que tá muito engraçada. Deixe seu like e se inscreva no canal. Recentemente, o canal bateu 7 mil inscritos. 7 mil, e eu estou muito feliz. Muito obrigado a todo mundo que tá nos ajudando, seja comentando, dando like, divulgando. Muito obrigado mesmo. O canal está crescendo cada vez mais, e o conteúdo nós estamos melhorando. Desculpa aí por essa demora pra trazer vídeos, nós estamos tentando trabalhar no máximo que dá, e tá vindo muita coisa boa por aí. Será que a gente pega 8 mil ainda nesse ano? Se Deus quiser sim, então compartilhe o vídeo com aquele seu amigo ou amiga, e vamos que vamos. Mas já chega de mendigagem, simbora pro vídeo. Fala o que você quer de uma vez, caralho. Fala o que você quer de uma vez, caralho. É EU nowa mais sembrar que tá duro! Nossa, que abriu meu cu. Um tapa na gostosa Yes, baby Tranquilo Vive falando por aí Que eu pareço outra pessoa Eu já estou gostando de um pouco Já pensei até mesmo Raspar a cabeça Pode ser Raspar a cabeça Daí aqui Eu já estou gostando de um pouco Galera Eu já estou gostando de um pouco 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 a chica, odeio ela. Eu também odeio a chica, todo mundo odeia ela, mas eu odeio ela mais do que todo mundo. Nossa! Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco. Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta. Vai te fuder, vai se fuder, vai pra casa do caralho, hein. Eu te conheço nessa porra. Eu não sei. Caramba, eu te fuder, caramba. Todo mundo morreu. Acabou. Teste que chata da desgraça. Nossa! Miau! Foi o amarelo. Quê? Foi, foi, foi. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, por favor, deixe o like pra colaborar com o canal. Esse vídeo realmente deu muito trabalho pra fazer, porém teve pessoas que me ajudaram bastante. Agradeço a todos que me deram uma mão. Se não fossem elas, provavelmente o vídeo ia demorar ainda mais tempo pra sair. Por isso, agradeço de coração. E se você assiste o canal e ainda não é inscrito, eu peço humildemente que, por favor, se inscreva. Há algumas semanas, nós batemos 7 mil inscritos e nós podemos bater 8 mil ainda nesse ano ou no começo de janeiro. E se você não viu a parte desse vídeo, recomendo que você assista. O link está aqui na descrição e também aqui nos cards. Se quiser deixar sugestões de vídeos, pode comentar aí embaixo. Eu leio todos os comentários. Siga nossas redes sociais que estão aí na tela. Então vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui e tchau.